Olá, estudantes da EGE, estágio 5, tudo bom? Então, chegando aqui para uma segunda aula do eixo Meio Ambiente e Diversidade, com o tema A Emergência da Questão Ambiental no Brasil. Nessa aula de história a gente está discutindo a nossa história recente, os episódios mais marcantes e que trazem para a gente ensinamentos e reflexões do futuro que a gente vai deixar para os nossos filhos e os nossos netos na questão ambiental. Que planeta vai ser esse que a gente vai deixar? E aí nessa aula eu trouxe para vocês conhecerem um pouco mais quais são os órgãos de monitoramento, de fiscalização que protegem a nossa fauna e a nossa flora brasileira e que atuam no combate aos incêndios florestais, a questão do desmatamento, a fiscalização que combate o desmatamento, como esses órgãos atuam na nossa sociedade e qual a importância deles. E aí a gente vai falar um pouco dos temas da história do ano de 2020 e de 2021, que são as questões dos incêndios florestais na Amazônia, no Pantanal, nas regiões de Caatinga e o desmatamento nessas regiões que ameaçam a nossa vida, provocam impactos no nosso ecossistema e que fazem aumentar questões, incidências do aquecimento global, como períodos de estiagem seca ou chuvas muito densas, esse calorão que faz no verão. A gente vai falar também sobre um episódio que marcou o ano de 2019, além da pandemia do Covid-19, que foi o derramamento de óleo nas praias nordestinas. E aí a gente vai falar um pouco das origens, dos problemas que esse derramamento de óleo causou nas nossas praias, no nosso ecossistema, e discutir um pouco o tema do direito ao meio ambiente, que é um direito humano. A gente já discutiu isso em outras aulas do eixo meio ambiente e diversidade, e aqui a gente vai retomar essa discussão, porque ao preservar o meio ambiente, nós estamos preservando a vida na Terra. Então é importantíssimo fazer essas discussões que nós estamos trazendo nessas aulas e que é também parte da nossa história, da nossa memória recente. E já de cara, eu começo aqui com vocês falando sobre os órgãos de monitoramento e fiscalização e proteção da nossa fauna e flora. No Brasil, a defesa do meio ambiente está articulada em um sistema de órgãos públicos chamado de CISNAMA, Sistema Nacional de Meio Ambiente, do qual fazem parte as entidades como o Ministério do Meio Ambiente, que tem a função de supervisão e planejamento, o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é um órgão executor das normas de proteção ambiental. O CISNAMA é uma sigla para falar... O CISNAMA é a sigla para falar para vocês sobre um sistema nacional do meio ambiente. Esse Sistema Nacional do Meio Ambiente é um conjunto de órgãos públicos que fazem parcerias, União, Estados e Municípios e o Distrito Federal, além de órgãos não governamentais e outras instituições sociais que são responsáveis pela proteção ambiental no Brasil. É um sistema porque todos os órgãos que compõem atuam sob os mesmos princípios e diretrizes, como a gente viu na primeira parte dessa aula. Atuam com base na lei de proteção ambiental. Cada um exercendo a sua função para alcançar o mesmo objetivo, que é a defesa do meio ambiente e ecologicamente equilibrado. Então, daí a gente ter um Sistema Nacional do Meio Ambiente. O CISNAMA foi criado para integrar as políticas públicas de proteção ambiental em um esforço de direção nacional, sem deixar faltar a Estados e Municípios certa autonomia para atuar em suas respectivas regiões. Então, por isso que eu falei, um sistema de colaboração, União, Estados e Municípios, assim como órgãos e entidades da nossa sociedade, que tem um único objetivo, como a gente já falou aqui, a defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Porque não só nós, seres humanos, temos direito ao meio ambiente, mas todos os outros seres vivos também. Os órgãos que são responsáveis pela execução das normas das políticas ambientais são os seguintes, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Ambos os órgãos são vinculados ao Ministério do Meio Ambiente. E segundo a Lei nº 7.735, de 1989, que criou o IBAMA, suas funções são exercer poder de polícia ambiental e executar ações das políticas nacionais de meio ambiente. Para realizar estas funções, o órgão pode tanto fazer trabalho de campo, como fiscalizar e aplicar punições, como articular ações de órgãos estaduais e municipais. O IBAMA também tem as funções de propor e editar normas e padrões de qualidade ambiental e conceder licenciamentos e outras autorizações em casos previstos pela lei. Na primeira parte da aula eu falei para vocês, se você quer ter um bichinho silvestre, precisa pedir um licenciamento ao IBAMA, para ter aquele papagaio, que é um animal silvestre da nossa flora, criar uma arara. O melhor é que eles fiquem na natureza, mas se você quer ter um bichinho desses, precisa ter autorização do IBAMA. Ao lado do IBAMA está o ICMBio, que foi criado em 2007, pela Lei nº 11.516, de 2007. As funções de execução e implantação das políticas nacionais ambientais dos dois órgãos são muito parecidas. No entanto, o ICMBio está voltado para as unidades de conservação estatuídas pela União, como, por exemplo, os parques e as áreas de proteção ambiental. Nestas áreas, o ICMBio é o responsável principalmente pela conservação, exploração turística, policiamento e outras atividades de implementação das políticas nacionais ambientais. Então, observem como é bem organizado o nosso Estado nesse quesito, proteção ambiental, E o que falta, então, professora, para haver essa proteção ambiental de fato? Primeiro, consciência de todos os cidadãos da importância do respeito às leis e, sobretudo, à proteção da natureza. E, segundo, um maior conhecimento sobre o que vem a ser um crime ambiental. e como proteger a natureza e o meio ambiente desses criminosos. Trouxe aqui também para vocês um esquema para a gente conhecer um pouquinho a figura desses órgãos. Como é que funciona o SISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente. A gente tem um órgão superior, que é o Conselho do Governo, e esse órgão superior, ele se redistribui dessa forma aqui. A gente tem um órgão consultivo e deliberativo, que é um conselho, que é consultado quando essas decisões vão ser tomadas, que é chamado de CONAMA, que é o Conselho do Meio Ambiente. E a gente tem o órgão central, que é o Ministério do Meio Ambiente, os órgãos executores das políticas públicas de proteção ambiental e da lei de proteção ambiental, que é o IBAMA, opa, perdão, que é o IBAMA e o ICMBio, e os outros órgãos, que são chamados órgãos seccionais, que são órgãos ou entidades municipais e estaduais que também atuam na proteção ambiental, além dos órgãos locais. Então, é dessa forma que está organizado o SISNAMA, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, e esses são os órgãos, conselhos e instituições que fazem parte desse sistema e que atuam na defesa da nossa fauna e flora. Mas, mesmo com toda essa organização, com toda essa lei, nós ainda estamos sofrendo com incêndios florestais, principalmente nas regiões da Amazônia, do Pantanal e da Caatinga, e toda uma vida está sendo ameaçada, não só a vida humana, mas de todas as espécies que fazem parte desses biomas. A destruição ambiental não respeita fronteiras nem biomas, e o Brasil enfrenta hoje uma das piores crises ambientais de sua história, com consequências potencialmente danosas para toda a sociedade. No Pantanal, maior planície interior inundada do mundo, o fogo já atingiu, até o final de agosto, mais de 12% do bioma. No Cerrado, a savana mais biodiversa do mundo, já foram registrados mais de 38 mil focos de calor até hoje. E, na Amazônia, o número de queimadas e incêndios florestais registrados até o dia 14 deste mês, já superaram setembro inteiro de 2019. Um crescimento de 86% para o período, na comparação com o mesmo período do ano passado. Essas queimadas operam em um ciclo vicioso. Quanto mais queima, mais seco fica o clima local, fazendo com que a vegetação queime mais. Ao queimar a vegetação, são liberados gases do efeito estufa na atmosfera, potencializando as mudanças climáticas, que por sua vez causam aumento de temperatura e clima mais seco em diversas regiões do mundo. O fogo e as mudanças climáticas alteram os ecossistemas, de maneira que a biodiversidade muitas vezes não consegue se adaptar. Como isso nos afeta? Uma biodiversidade em equilíbrio mantém a natureza saudável. Questão fundamental para evitar a ocorrência de doenças e pandemias. Além disso, a fumaça das queimadas já chegaram às diversas cidades, como Cuiabá, Manaus e Rio Branco, e podem aumentar ainda mais o risco de doenças respiratórias em um momento em que ainda enfrentamos a crise do Covid-19. Esses são dados do Greenpeace em 2020. em setembro de 2020, da situação dos incêndios florestais que vêm ocorrendo no Brasil nesses últimos anos. Então, é uma alerta para o perigo, inclusive, como a gente está vendo aqui, de novas pandemias. Então, cuidar do meio ambiente é cuidar da saúde de todos. Trouxe esses dois mapas para vocês porque, assim, a gente ouviu e leu o texto que mostram esses dados, mas aí a gente também agora vai ver como esses dados se expressam nas diferentes regiões brasileiras. Esse mapa aqui é do INPE, certo? Aonde até abril desse ano a gente teve uma redução das queimadas na região norte. Mas observe que é uma redução muito pequena. Então, ainda há muito que ser feito para que essas queimadas não ocorram mais. Até porque, gente, boa parte dessas queimadas são de fundo criminoso. Às vezes, uma fagulha de cigarro, uma pontinha de cigarro é o suficiente para causar uma verdadeira devastação ambiental. Na região centro-oeste também houve uma redução. E aqui é uma redução relativamente significativa, porque em 2020 foram mais de 5 mil focos de incêndio e até abril de 2021 uma queda considerável, porque foram pouco mais de 2 mil focos de incêndio. assim também como na região sul, que houve uma redução também de 2020 para 2021. Diferente das regiões nordeste e sudeste, que como a gente pode ver aqui, houve um aumento significativo dos focos de incêndios nas vegetações de Caatinga. Certo? Assim também como nas regiões de Mata Atlântica, da região sudeste, houve um aumento desses focos de incêndio e dessas queimadas. Aqui a gente tem esse outro mapa que mostra os focos de queimada por biomas da região amazônica, mais de 103 mil. No Pantanal, mais de 22 mil focos de incêndio. Na região dos Pampas Gaúcho, mais de mil. Nas regiões de Mata Atlântica, os números são assustadores também. São mais de 17 mil focos de incêndio. Assim como nas regiões de Cerrado, que são mais de 63 mil focos de incêndio. E nas regiões de Caatinga. Então os números, podem observar aí, eles não estão mentindo. Matemática é uma ciência exata. Então é preciso a gente começar a acender o alé. Porque como a gente já viu em todas essas aulas sobre meio ambiente e diversidade, a gente pode chegar a um nível de devastação ambiental aqui que não vai ter mais como retroceder. Então é preciso cuidar do nosso meio ambiente, da nossa falda e da nossa flora desde já. Como tinha lá na carta de perovais de caminha do descobrimento do Brasil, o Brasil é uma terra rica, é uma terra fértil. E essa riqueza nossa não é só uma riqueza financeira, ela também é uma riqueza natural, de meio ambiente, como a gente vem discutindo aqui nas aulas, e cultural. Então é preciso estar sempre alerta e observar os cuidados que se deve ter para que esses focos de queimadas e de incêndios não sejam uma constante. para além de tudo isso, o ano de 2020, 2019 e 2020, foi marcado pelo derramamento de óleo nas praias nordestinas. Então, não foi só a pandemia o nosso problema nacional, o Brasil também enfrentou todas essas questões ambientais que a gente está discutindo na aula. As praias nordestinas teve um derrame de petróleo cru que atingiu mais de 2 mil quilômetros do litoral das regiões nordeste e sudeste do Brasil. Os primeiros registros do derrame ocorreram no fim do mês de agosto de 2019. Até 23 de outubro, a contaminação havia atingido mais de 200 localidades de vários municípios dos nove estados da região nordeste. Um relatório da Marinha estimou que mais de 2 mil toneladas de óleo haviam sido retiradas das praias nordestinas até o dia 21 de outubro. Segundo o Ministério Público Federal, trata-se do maior desastre ambiental já registrado no litoral brasileiro pela sua imensidão. E o que foi, de fato, que aconteceu com esse derramamento de óleo nas praias nordestinas? Bom, é a maior tragédia ambiental por derramamento de petróleo da história brasileira. Foi esse episódio de 2019-2020. O que é esse óleo? O material que foi encontrado no litoral do nordeste é petróleo cru de alta densidade. É um material que possui alta concentração de hidrocarbonetos poliacromáticos, que é uma substância altamente tóxica, ou seja, mata tudo o que encontra pelo caminho. quantos locais foram atingidos? São 877 localidades atingidas em mais de 127 municípios, em 11 estados, em uma área total superior a mais de 3 mil quilômetros, que foram os dados aí, de dezembro de 2019, computados pela WWF Brasil. E qual a origem desse óleo que foi derramado nas praias nordestinas? Ainda é desconhecida. Segundo o IBAMA, o petróleo cru foi extraído da Venezuela. No primeiro dia de novembro, a Polícia Federal iniciou uma operação e apontou um navio grego, o Bolbalina, como possível fonte desse vazamento. O navio Bolbalina e a empresa grega, dona da embarcação, foram citados na decisão judicial que autorizou o pedido de busca e apreensão em escritórios no Rio de Janeiro. E de acordo com os investigadores, mais de 2,5 mil toneladas de óleo foram derramadas no oceano. Porém, a Marinha Brasileira afirma que já foram recolhidas mais de 4.500 toneladas desse material. O navio Bolbalina zarpou em 18 de julho e passou pela costa brasileira no dia 28 de julho. As primeiras manchas começaram a aparecer pouco mais de um mês dessa viagem. E essas manchas tratavam-se aí desse maior desastre da nossa história. A empresa que fez o transporte desse óleo nega ao governo brasileiro que ela tenha sido responsável por esse derramamento. E as investigações continuam. E até hoje as praias nordestinas ainda sofrem os impactos desse derramamento de óleo que inclusive começou a ser retirado das praias pela população local que não usavam nenhum equipamento de proteção e que como a gente viu aqui era um óleo altamente tóxico. E aí a gente precisa entender os impactos que esse derramamento de óleo provocou na natureza brasileira. Pois todo o ecossistema marinho foi afetado e afetado de uma forma direta assim como a fauna, a flora e a economia da região. Não só os animais marinhos peixes, tartarugas, baleias, frutos do mar e os corais foram afetados mas também as aves, os mamíferos aquáticos como o golfinho, o peixe boi, os mamíferos que estão ameaçados de extinção, principalmente os mamíferos aquáticos e vários relatos de pessoas afirmando que os animais marinhos foram mortos por conta dessa contaminação do petróleo, sobretudo de tartarugas e golfinhos. Um estudo que foi realizado pela Universidade Federal aqui da Bahia analisou mais de 50 amostras de animais que foram coletados nas áreas atingidas e identificou o petróleo cru em peixes, molúsculos e crustáceos, ou seja, animais que servem para alimentação e consumo humano e que portanto estão contaminados a partir dessa ação criminosa, desse derramamento de óleo nas nossas praias. O impacto nos manguezais pode ser irreparável. O mangue é um ambiente altamente complexo e com uma biodiversidade incrível, porém, ele é muito sensível e essas áreas podem levar muitos anos para se recuperarem, podendo essa reversão ser impossível em alguns casos, tendo em vista o teor tóxico desse óleo. Quando sedimentado e alojado no fundo do mar, o petróleo cru inviabiliza a vida nos locais onde ele se deposita e quando micro ou particulado, o material pode ser ingerido pelos animais, se alojar nas paredes internas desses animais e depois serem consumidos pelos seres humanos, portanto, é um desastre em cadeia. Começa manchando o mar, os seres vivos que vivem nesse mar são contaminados e logo em seguida nós seres humanos porque consumimos esses animais também para a nossa alimentação. Então, por isso que o derramamento desse óleo gerou esses impactos e é considerado o maior desastre por derramamento de petróleo da nossa história. Por isso, gente, é preciso a gente entender que o direito ao meio ambiente é também um direito humano e, portanto, um direito fundamental. E aí eu trouxe esse vídeo para vocês fazerem essa tomada de consciência e começar a ter uma atitude ecológica diferenciada daqui para frente. Vamos entender melhor o direito ao meio ambiente como um direito humano? assiste esse vídeo aqui comigo. Tchau! Tchau! Olá, Patrícia. Consciência no artigo 225 da Constituição de 1988 gostaríamos de entender melhor o que significa ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Boa noite, meu nome é... Bom, falando da Constituição de 88, artigo 225, para ser simples e objetiva é... Bem ambiente seria qualquer ambiente mesmo, então uma sala de aula pode ser um meio ambiente. Ecologicamente, quando a gente fala de algo ecológico, são as interações que existem entre os seres vivos e a água, o solo e o ar. E isso tem que acontecer de uma forma equilibrada. Então, o que acontece? O ser humano precisa da natureza, precisa dos recursos naturais. E não tem como ele utilizar o recurso sem gerar um impacto negativo. Então, sempre vai ter algum tipo de degradação, algum mal para aquele ambiente. Só que existem várias formas também do homem recompensar isso. E essa compensação, ela pode ser equilibrada com o dano. O que a gente vê hoje é muito mais degradação do que essa compensação. Muito bom. E de acordo com as atuais ações do governo, o artigo tem sido bem cumprido ou não? De forma geral, as leis ambientais no Brasil, elas são muito boas em relação aos países desenvolvidos, né? Só que a própria população, ela não entende qual que é o direito dela em relação ao meio ambiente, como diz no artigo, e o próprio governo não coloca em prática. Então, por exemplo, quando vimos o caso de Mariana, que foi chamado de desastre natural. Não foi um desastre natural, foi algo ocasionado pelo homem. Então, era uma barragem que estava sendo fiscalizada e que sabiam que uma hora ela ia romper. e não foi feito nenhum tipo de mitigação, né? Para que os danos não atingissem a proporção que atingiu, né? E foi colocado na mídia como uma fatalidade, mas não foi. E considerando o cenário atual do Brasil, como nós podemos garantir a qualidade de vida das futuras gerações. Considerando o cenário atual, a mídia fala muito sobre o buraco na camada de ozônio, o aquecimento global, mas os impactos ambientais, eles vão muito além dessas coisas naturais que a gente chama, né? A gente chama... Também tem o aspecto social. Talvez seja até o mais importante de todos eles. Então, todos os impactos ambientais negativos que nós temos, toda a degradação ambiental que nós temos no mundo, ela... Essa degradação afeta as pessoas diretamente, mesmo as pessoas não percebendo. E se está assim hoje, né? Como que a gente pode garantir algo para as futuras gerações? Então, nós temos que aprender a ter consciência ambiental, devemos saber a importância do nosso meio ambiente, dos recursos naturais, saber os nossos direitos e cobrar eles do governo, que o governo cumpra e nos garanta esses direitos. E também temos que aprender a ter uma vida ecologicamente equilibrada. A gente precisa aprender a ter uma vida ecologicamente equilibrada, né? Essa tomada de consciência, de entender que o direito ao meio ambiente é um direito humano, ela é necessária e ela é urgente, porque como a gente foi vendo ao longo dessas duas aulas sobre a emergência da questão ambiental brasileira, é uma necessidade real, e a gente pode atingir se continuar dessa forma, sem um cuidado, sem essa tomada de consciência, né? A níveis de devastação que não vai ter volta. E a tendência são esses dilemas sociais aumentarem, porque como a gente viu aí, ó, falar de impacto ambiental é falar também de questões sociais, né? Porque o devastamento ambiental atinge diretamente a nós, seres humanos. Afinal de contas, nós somos a espécie dominante do planeta e como espécie dominante do planeta, nós vivemos desse planeta, né? Da extração dos recursos desse planeta. E a gente precisa aprender a fazer isso de forma sustentável, né? E conhecer o que é o direito ambiental passa também pela defesa dos direitos humanos e do direito à vida, que é inalienável. Por isso, para finalizar essa aula, eu sugiro que você, junto com o seu professor, com sua professora, investigue quais são as ações que o governo brasileiro tem feito para combater esses crimes ambientais que a gente estudou ao longo dessas duas aulas. Bons estudos para vocês, um forte abraço. perdão, retoma daqui. Bons estudos para vocês, um forte abraço e a gente se vê nas próximas aulas, porque hoje a gente finaliza aqui as aulas do eixo meio ambiente e diversidade. Até a próxima! E aí Tchau też